Música Realizando vários shows, percorrendo todo o Brasil, pela primeira vez, cantando os principais sucessos, Lucas Luco se apresenta na festa do peão de Rolim de Moura. E como que é esta emoção? Ah rapaz, eu fico feliz demais porque eu nunca tinha vindo ainda a Rolim de Moura. Eu fico feliz quando eu começo a conhecer realmente um estado, que nem eu estou conhecendo o estado de Rondônia. Eu fico super feliz com o convite, sei que o pessoal daqui é um pessoal muito quente, o pessoal com energia sem igual. Eu fico feliz demais porque é legal conhecer pessoas novas, energias novas, fazer show para gente que ainda não conhece o meu show, enfim. Então eu fico super feliz, só tenho que agradecer ao pessoal de Rolim de Moura pelo convite e pela alegria de estar aqui hoje. Como que é a emoção de cantar a música onde o público acompanha? Ah rapaz, eu acho que ver o povo cantando a música da gente é nítido, o reconhecimento, né? É difícil conter emoção sempre que a gente está no palco, porque é o que a gente busca a vida inteira, né? Eu como artista, foi o que eu sempre busquei desde criança. Então isso me motiva muito e faz com que o show seja sempre muito bom, né? Muito bom mesmo. Como que surgiu o gosto pela música? Meu pai é radialista há mais de 28 anos, né? Ele começou como repórter de campo e eu sempre acompanhei ele com os trabalhos do rádio, né? Então foi por conta do rádio que eu comecei a gostar de música e comecei a me interessar a querer fazer aula de violão, aula de canto, a compor. E o rádio fez uma diferença muito grande na minha vida. E vendo meu pai fazer locução, porque na época o locutor, na época não, até hoje o locutor é um artista, né? O cara é um artista ali atrás do microfone. Então, mas na época era muito venerado, né? A galera queria saber quem é que estava falando, a voz de quem que era. Então eu vi o meu pai como um artista e isso me motivou a buscar os meus sonhos, né? Eu comecei a ter vontade de me apresentar para um grande público, de montar uma banda, de, enfim, mostrar o meu trabalho, né? Lucas, e como que é ficar tanto tempo fora de casa percorrendo todo o Brasil? Ah, cara, tudo tem seu positivo e negativo, né? Graças a Deus o meu trabalho tem mais pontos positivos do que negativos, né? A distância da família é muito chato, né? É muito chato ficar longe do pai e da mãe. Graças a Deus amanhã é dia dos pais e eu vou estar com o meu pai pela primeira vez, desde que comecei a trabalhar profissionalmente. E isso é um dos pontos negativos, assim, né? O cansaço também, coisa que em todo trabalho tem. Mas eu fico feliz de chegar aqui, por exemplo, aqui em Rolim de Moura e ver o que o pessoal está aí presente, está aí esperando a gente. E isso é o que me faz feliz, me faz ter vontade de trabalhar, de estar perto do público, de estar ali sempre com os fãs, pedindo opinião, trabalhando, para sempre mostrar novidades, surpreender a galera. O que mais marcou durante toda a sua vida nesta carreira artística? Ah, teve vários marcos, né? O meu clipe de Mozão, que bateu o recorde no ano passado, de clipe mais visualizado do ano, já está com 72 milhões de views. A música, uma das músicas mais executadas também do ano foi a Mozão. Mozão foi um marco na minha vida porque foi a primeira música que eu trabalhei de fato no rádio, né? Teve também, agora, a minha entrada para a Malhação, que é o meu primeiro trabalho como ator na televisão. E eu estou muito feliz com a oportunidade. Tem muita coisa boa que aconteceu, graças a Deus. Eu espero que a gente não pare por aqui, né? Que Deus possa reservar mais coisas boas para mim e para o público que espera um trabalho bacana também. Só para finalizar, eu gostaria que, por gentileza, você deixasse um recado, um abraço especial para o nosso telespectador do Balanço Geral. A do pessoal do Balanço Geral, o pessoal de Rolim de Moura, Rondônia, muito obrigado a vocês pela presença aqui no meu camarim. A vocês que vieram na festa hoje, um prazer muito grande. Um beijão para o pessoal da equipe, do Balanço Geral. Valeu demais, quem com Deus. Deus abençoe. Para começar, quem sabe, cada 100! Com o Fati Brucia, cheia do safado. E hoje, já, na noite da vida.